Tudo, tudo que está na tua vida neste momento foi criado através do teu pensamento. Foi criado naquele momento que você fechou o olho e que você ficou remoendo as coisas que aconteceram durante o dia, ficou revivendo as situações do passado, ficou revivendo o medo do futuro, você foi criando o episódio seguinte. Ok? Então, a visualização, ela criou tudo o que está ao teu redor. Então, olha neste momento, olha para tudo o que está na tua vida, eu vou te dar um minuto de silêncio. Olha para tudo o que está acontecendo com você, olha para aquilo que você tem, para aquilo que falta, olha lá para os teus sonhos, olha para a situação financeira que você está, a situação profissional que você se encontra, olha para tudo. Como que tudo isso aconteceu? Tudo isso, absolutamente tudo isso foi criado na tua mente. Tudo isso foi criado naquele momento em que você fechou o olho e que você estava angustiado, que você estava preocupado, naquele momento em que você não sabia o que fazer, naquele momento em que você não tinha saída, ou então, naquele momento em que você fechou o olho e que você estava ali visualizando uma vida incrível que você poderia ter. Todos os momentos em que você emocionalizou, você passou a manifestar a energia para que isso se tornasse matéria. Energia é o combustível que tira o carro do lugar, metáfora. Sem o combustível, o carro não sai andando. Então, a mesma coisa acontece conosco. Sem energia, que ela é acelerada através da frequência, a minha energia, quando eu acelero ela, quando eu vibro, eu tenho uma frequência vibracional em hertz. Esse é o combustível, vamos fazer uma metáfora? Vamos supor que o teu sonho é o carro, mas o carro não sai do lugar, o carro não é o carro, o carro é o carro, não que o teu sonho seja um carro. Tem sentido? Não, né? Vamos simular que aquele pensamento, a metáfora a gente vai dizer, vamos fingir que ele é um carro? Não, vamos fingir que ele é um ônibus? Acho que fica mais fácil para você entender onde eu quero chegar. Vamos fingir que ele é um avião, tá? Então, pensa no teu sonho, pensa lá, qualquer coisa, sei lá, sucesso, alma gêmea, ser mãe, beleza? Então, vamos simular que esse sonho, eu vou dar uma imagem para ele, para todo mundo. A imagem é um avião. O avião sem gasolina, ele não sai do lugar. O teu sonho sem gasolina, ele não se manifesta, ok? O que é a gasolina? Para que aquilo que você pensou agora possa se materializar. O que seria? Você vivenciar isso. É a energia. A energia é o combustível, então você precisa abastecer o teu avião. Se você não abastecer o avião, que é a metáfora, que é o teu sonho, se você não falar com a bomba de abastecimento e colocar gasolina lá, que é colocar energia, ele nunca vai se manifestar. Ele vai continuar na tua mente há de infinito por grandes encarnações, por muitas encarnações. Por quê? Porque não existe força de materialização, de manifestação da realidade, entendeu? E como assim essa energia, Elaine? Aqui nós vamos chegar na revelação do grande segredo. A energia, a energia pode ser culpa, vergonha, coragem, otimismo, tristeza, amor, alegria, gratidão. A energia, ela não é aquilo que eu quero. Ela não é consciente. Todas as nossas emoções, gente, talvez você não saiba disso. Todas as nossas emoções, elas são inconscientes. E todas as nossas emoções se tornam conscientes apenas quando são experienciadas. Quem aí está me assistindo e nunca experienciou o amor? Não sabe o que é o amor. Não recebeu o amor de mãe, de pai, de relacionamento, de filho, de amigos, nunca. Então, essa emoção, ela não é consciente. É uma emoção que está lá guardadinha a nível inconsciente, como se não existisse. Ela só torna consciente quando você experiencia, quando ela é ativada. Eu, por exemplo, nunca experienciei o luto. Eu não sei o que é sentir luto. E talvez algumas pessoas que estão me assistindo já sentiram tantas vezes, talvez até recentemente. Eu não sei o que é luto. Porque eu nunca, pelo menos enquanto eu sou grande, eu nunca experienciei isso de uma pessoa próxima. Faz sentido o que eu estou falando? Assim como algumas pessoas nunca experienciaram a prosperidade. Como magnetizar a prosperidade se você nunca sentiu? Bingo! Aqui está o grande X. E aí, todas essas percepções vão te levando à compreensão de que mesmo, mesmo e independente, você consegue criar a tua realidade. E aí, todas as pessoas que estão me assistindo já não.